A garantização que muitas pessoas buscam, né, e nem todos conseguem, é, nossa, é felicidade demais. Tudo que a maioria das pessoas quer hoje, né, parar de pagar aluguel e ter sua casa própria. Acho que é muito importante nessa método que nós elencamos desde o primeiro dia do governo, fazer um governo municipalista presente nas cidades. E aqui a gente está entregando casas, lançando novas casas, pavimentação urbana, recapiamento, reconstrução da Avenida Virgínia Ferreira, mais de 12 milhões de saneamento, água tratada, reservação, a rodovia 223, a ponte do Rio Figueira, as estradas municipais, né, e as estradas estaduais recuperadas, ponte de concreto. Então acho que é uma parceria, né, extremamente positiva. É bom para a coxinha, é bom para o cidadão, é bom para a administração do prefeito Aloysio, mas é bom para o Estado também, que mostra que nós soubemos construir parcerias. E essa parceria que se transforma em melhoria de vida para a população.